Vamos falar agora do impacto ambiental proveniente do derramamento do óleo que atingiu a costa sergipana, poluindo rios e praias que ainda é sentido pelas comunidades ribeirinhas e continua sendo objeto de estudo por parte de pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe. Hoje, o desastre ambiental foi tema de debate na Instituição de Ensino Superior. A quantidade de óleo nas praias diminuiu. Há quase dois meses do surgimento das manchas, Sergipe tenta se recuperar dos impactos causados pelo crime ambiental. Em todo o litoral sergipano, 17 praias foram atingidas, além de oito rios, numa extensão que chega a 163 quilômetros. Nesta quinta-feira, estudantes e pesquisadores se reuniram neste auditório da Universidade Federal de Sergipe para colocar o assunto em debate e falar das consequências que vêm a curto e longo prazo. A gente tem inicialmente alguns impactos mais imediatos de ordem ambiental, social e econômica, mas também tem os impactos futuros. Sergipe foi um dos estados mais afetados pelo surgimento das manchas. O estado chegou a decretar situação de emergência nos municípios de Barra dos Coqueiros, Pirambu, Pacatuba, Estância e a capital, Aracaju. A gente precisa ainda tomar algumas ações de mitigação no que diz respeito às populações atingidas, no que diz respeito à limpeza qualificada de algumas áreas, por exemplo, de manguezais, não particularmente em Aracaju, mas em alguns dos estados atingidos, limpeza, por exemplo, de áreas específicas que são mais sensíveis. E tudo isso permite que a gente, juntamente com os órgãos de governo, junto com a comunidade científica de Sergipe e do Brasil, trabalhar as melhores alternativas. Aqui na Universidade Federal de Sergipe, uma pesquisa ainda está em processo de desenvolvimento pelo Departamento de Química. Os pesquisadores recolheram o petróleo e a água de praias e rios para análise. O resultado deve ser encaminhado para a Marinha, que é a maior responsável pelas pesquisas relacionadas às manchas. A Universidade já tem um grupo que trabalhou todo o Baixo São Francisco monitorando isso, que era para a questão do monitoramento em termos de petróleo, da exploração de petróleo, e hoje já tem um grupo já trabalhando sobre isso, inclusive analisando os pescados. Tem todo um grupo da Universidade, junto com o Ministério Público Estadual, Federal, acompanhando todo esse processo. A Universidade Federal de Sergipe e do Brasil.